Gente, hoje eu tô aqui pra reagir alguns memes de Roblox, porque eu tava com muita saudade dessa série. Então já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e vamos lá, porque já começamos aqui, ó, com o carinha. Ele me mandou essa, né? Antes eu sorria e agora eu sou cria. Chama, moleque! Gente, tô assim, frase inspiradora, motivacional, 2023. Gente, não, hoje eu vou dar um motivo pra vocês pro Roblox ser cancelado, mas não cancelem o Roblox. Aqui temos o próximo meme, que assim, ele não tem legenda, gente, mas eu vou deixar pra vocês criarem, porque a imagem por si só já diz tudo. Desastres naturais ali acontecendo e a cara da menina de tipo, socorro, o que tá acontecendo aqui? Estou acabada. Essa sou eu. Depois de uma semana inteira sobrevivendo e eu chego no final de semana nesse estado, gente, apenas sobrevivendo. Posto próximo, gente, esse aqui é muito bom. O carinha desmaiado ali e ele, desmaiei de ver sua beleza. A menina rindo, gente, o pescoço dele tá torto, inclusive, ele já quebrou o pescoço junto. Tu já ganhou isso de graça. Não, gente, essas pessoas que namoram no Roblox, é muito engraçado, mas não namorem no Roblox. A próxima aqui, fale um animal com a letra A. Aquilo ali tá acontecendo no murder, aparentemente, e a menina simplesmente mandou um avião. Animal com a letra A. Avião. Gente, eu sou assim, dá essa ideia. Parece que esse programa do Roda Roda Jiquiti, que do nada eles pedem a letra, né? Dá tipo, a pessoa falar B de casa. Mas tipo, é isso que aconteceu aqui, gente, o bug mental. Próximo aqui, temos uma imagem que aparenta ser normal. Um chefe de cozinha ali, dizendo saudável, né? Ele numa cozinha. Mas se você reparar o que que tem ali, sendo frito, não tá tudo normal. Não tá tudo bem. Porque ele tá simplesmente cozinhando não, né? Tem ali um sato. Gente, parece que tá um sato banhado no meio do óleo ali pra mim. Meu Deus do céu, gente, que horror, que jogo é esse? Se alguém souber, comenta aí pra mim, porque agora eu tô curiosa. Saudável, bem saudável, graças a Deus. Próximo aqui, gente, do Pizza Place. Eu não sei se tá em português ou em espanhol. Eu só sei que tem uma pizza ali queimada. E a pessoa tá falando, deve tá crocante. Nossa, gente, se isso não é crocante, eu não imagino o que que é estar crocante. Porque essa pizza ali, ó, ela deve tá assim, no ponto, certinho, dá pra comer. Imagina, você não vai tentar morder aquela pizza ali e vai quebrar teus dentes. Imagina que isso pode acontecer. Na verdade, tá tão queimada, gente, que eu acho que essa pizza, se fosse na vida real, daria uma pedra que você poderia atacar no chão, assim, e ela não ia quebrar. Mas o nosso próximo pizza aqui é o meu favorito. Você pode ser um lixo, mas seja reciclável. Eu não entendi se era pra ser uma indireta, se era pra ser uma cantada. Você pode ser um lixo, mas seja reciclável. Eu não entendi, gente. Quer dizer que se a pessoa pode ser ruim, pelo menos que ela possa ser usada de novo? Gente, eu não entendi essa frase, juro pra vocês. E ela tá vestida ali de lixo. Ou talvez ela seja o lixo que ela tá falando. Eu não sei, gente. Mas é um lixo reciclável. O próximo aqui. Se você quiser que dá uma dor no coração, todo mundo que tem trio vai se identificar, todo mundo que tem trio de amigo. Provas que o trio não funciona. Aquele jogo de carrinho do Roblox, de kart. Aí os dois amigos ali sentados. E o outro vai ter que ir de pé. E provavelmente ele vai cair quando o carrinho começar a andar. Ou o carrinho vai bugar e eles vão sair voando. Eu tenho certeza que isso aconteceu. Mas não dá pra saber porque só temos o print aqui do meme. Vamos pro próximo. Gente, esse aqui eu não sei se ela tá falando do literal ou do chapéu. Ela não sei se a menina falou ali. Chifra é coisa que coloca na cabeça. Literalmente. Ela tá com o chapéu de unicórnio. Meu Deus. Não, é cada print que eu acho, gente, nesse Pinterest. E agora, temos o retorno dele, gente. O cilindro. Ele está de volta. Mas, como vocês podem ver, o cilindro tá um pouco diferenciado. Cilindro, onde é que você andou? Então, o que esse cilindro aqui é o Cirilo? Não é o Cilil... Cirilo... Gente, eu não consigo mais falar Cirilo. O Cirilo do carrozé é o que eu conheço. Eu acho que o zóio dele tá um pouco grande, assim. Eu não sei o que o Cirilo andou fazendo. Mas ele tá meio estranho, meio sus. Muito sus. Próximo aqui, tem uma menina na praia. E do nada. Pra você, linda. Tipo, do nada. O que ela tá levando pra amiga dela? Eu não sei, mas eu achei muito conceito. Muito de boa. Eu queria estar na praia nesse momento, mas estou com frio. E queria estar ali com um suquinho de boa. Dando um suquinho pra minha amiga. Aquelas, né? Próximo aqui, gente. Tamo junto, amiga. Belo cabelo. É, gente. Eu não preciso falar nada. As imagens estão aí na tela. No caso, a imagem. E a outra menina ali, como vocês podem ver, está só observando. E as duas têm uma coisa em comum, né? Um belo cabelo invisível. Não, gente. Sério. Vocês veem. O seu próximo aqui. Tá, cada vez, senhor. Tá, aparentemente, seu hospital. Seja bem-vindo ao Hospital São Bento. A pessoa manda ali. Bom dia, né? Sua doença é o nosso aumento. Uau. Gente, não é possível. Não é possível que o povo jogue Roblox e tenha essas conversas. Não, não. Prefiro até ver o próximo, que é do Fashion Famous. Estou fofa e delicada. Votem em mim. Emoji triste, emoji triste, emoji chorando. Foi defeco fazer. Gente, essa só é o me dingando voto no Fashion Famous. E temos a parte 2 do meme, que ela ficou em segundo lugar. E uma outra menina ganhou. E ela mandou. Essa feia ganhou. Oxi. Muito eu, gente. Me identifiquei muito. Estou me identificando muito com esses memes. Próximo aqui. A outra perguntou. Você é fã de hashtag e hashtags? E daí ela mandou BTS. Vocês conhecem o BTS? Gente, eu não conheço o BTS. Eu conheço BTS. Mas o BTS. Diva a pena. Gente, é cada conversa sem contexto. Que eu juro, eu fico de cara. Se vocês acharem conversas assim no Roblox. Tirem o print. E me marquem no Instagram. Arroba Natasha Panda Oficial. Que eu vou colocar no próximo vídeo de memes, gente. Então tirem print de situações assim. De coisas malucas que vocês virem no Roblox. Porque eu acho muito engraçado. Vamos lá. A próxima aqui. Tá só tua cabeça aqui. Gente do céu. Literalmente. O corpo. Eu acho que é aquele vermelhinho lá no céu. E a cabeça ali branca. Gente, o bug. Isso tem cara de ser um lobby. Sei lá. Ah, não. É um Tycoon. Gente, o que rolou ali? Que a pessoa saiu com a cabeça voando. Muito eu. Muito eu. Eu perdendo a cabeça. Literalmente. Vamos ver. Eita. Eu acho que esse próximo meme aqui. Temos traição pro Kevin. Eu só sei que tem duas meninas ali. Não. É, tem três. E um menino. E uma tá falando. Infiel, asqueroso. Eu não sei o que aconteceu ali. Mas deve ter dado treta. Isso eu tenho certeza, gente. Que deu treta nesse jogo. Não é possível. Gente, esse aqui. É a hora que eu penso. O Roblox passou do limite. Não é nem o Roblox. Não é os jogadores de Roblox. Porque do nada. A menina mandou. Tipo, tem o carinha limpando ali. Eu não sei o que ele tá limpando. Que jogo é esse. Mas ele tava limpando o chão. E ela simplesmente. Isso. Limpa empregado. Maria Joaquina 2.0. A nova Maria Joaquina do Roblox. Temos aqui, gente. Meu Deus, que horror, gente. Não seja eu assim. Próximo. Gente, eu não lembro se eu já reagi a esse meme aqui. Porque eu tô agindo muito familiar. Mas se eu reagir, eu vou reagir de novo. Porque é simplesmente o carinha ali com o bebê no colo do Brokehaven. E falando bicho feio. Gente, tadinho do bebê. Gente, que loucura. Não, não dá. Próxima. Esse aqui é do Brokehaven também. O menino ali falando pra mina. Eu... Hashtag, hashtag, hashtag. Quiser hashtag, hashtag, hashtag. Uou, gente. Humilhou em 10 mil hashtags. Não. Quem nunca foi brigar no Roblox? Isso eu sei o hashtag, gente. É triste. Mas não brigue no Roblox. Não, mas eu não sei se ele queria brigar. Não dá pra saber o que ele quer falar. Aquele primeiro ali parece te amo. Porque eu sei que o Roblox, ele bota a hashtag em te amo, né? Pra não ter namoro. Então parece eu te amo, te quiser, não sei o quê. Gente, eu não entendi. Comentem aí o que vocês acham que é que é só lá ali. Porque não dá pra saber. Próximo aqui. Gente, não dá o Brokehaven. É onde mais tem essas coisas. Eu sou o velho rico que todos querem. É mojo de ninguém pra fora. Gente, como vocês podem ver, ele tem muita cara de velho rico. Ele vai arrasar no Brokehaven. Ele vai sair batendo nas portas das meninas. Falando, você quer namorar comigo? Eu sou um velho rico. Eu vou te dar uma mansão no Brokehaven. Eu tenho quase certeza que essa pessoa que tá jogando é esse tipo de pessoa. Gente, já aconteceu com vocês? Vocês estarem jogando e do nada chega uma pessoa na sua casa pedindo em namoro no Roblox. Tipo, em qualquer jogo. Na verdade, acho que todo mundo já foi pedido em namoro no Roblox. Ou não. Ou você já foi a pessoa que pediu em namoro. Ou você não fez isso porque você joga certo. Não sei. Vou deixar no ar. Próximo aqui, gente. Essa aqui eu me identifiquei muito. É pra gente encerrar os memes de hoje. Meu corpo não deixa eu virar patricinha. É, gente. A vida é difícil. Não tá fácil ser patricinha. Porque não temos o corpo e o dinheiro. Ai, que amor, né, gente? É brincadeira. E lembrando que todos os memes que apareceram aqui são brincadeiras. E se vocês quiserem mais vídeos reagindo a memes, eu posso estar trazendo aqui no canal. Eu espero muito que vocês me mandem nas minhas redes sociais. Me marquem por aí. Tanto no Instagram, arroba Natasha Panda Oficial. Quanto no Natasha Panda Roblox. Que eu uso bastante. Me mandem no direct, na verdade, que eu acho melhor. E eu quero fazer um vídeo só com os prints que vocês acharam no Roblox. De conversas malucas e tudo mais. Mas pessoal, se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar seu like e se inscrever aqui no canal. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. A nova coleção da loja já é um sucesso com estampas das músicas mais famosas do canal. E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é, pois você tem que conhecer ela. Porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis. Siga o Instagram, arroba loja Natasha Panda, para ficar por dentro de todas as promoções e descontos exclusivos. Um big beijo fantástico. E aí Legenda Adriana Zanotto